Cruzeiro tem o goleiro, camisa número 1, Gomes A saída de Jefferson não foi por contusão, foi realmente barrado pelo técnico Luxemburgo, goleiro do Cruzeiro Então era hora de poupar o garoto, dar a chance aí ao Gomes, 21 anos, também revelado nas categorias de base do clube Nesta hora do Campeonato Brasileiro Luiz Fabiano recebeu uma incondição, bateu, pegou o Gomes Grande defesa do Cruzeiro, grande jogada do São Paulo E aí o Gomes, saindo para a defesa no chute do Luiz Fabiano É, tá aí o Gomes Tenta o lançamento, é na devolução para o Maldonado, Gomes de novo sai firme para fazer a defesa Quando o Reinaldo adiantou demais a bola, saiu o goleiro Gomes para fazer a defesa Bora hein Mário Ótima atuação, não soltando nenhuma bola E o empate em um a um com o Bahia Tá aqui na frente com Luiz Fabiano, tentou o giro, consegue o cruzamento, Gomes para fazer a defesa Abertura de bola na esquerda, atenção, vem cruzamento aí, bola levantada na grande área, nas mãos do goleiro Gomes que saiu para fazer a defesa Parece que o negócio é muscular hein, parece que é uma cãibra muito forte hein, isso é reflexo da responsabilidade que o goleiro entrou para essa partida Aí se entregou de corpo e alma nessa partida e por isso que está sentindo agora os efeitos né, do que uma responsabilidade tão grande pode afetar no corpo Aí Alexandre Bávaro, camisa número 12, goleiro de 25 anos contratado, junto a Ponte Preta, terceiro goleiro do Cruzeiro Abertura de Bávaro, camisa número 12, goleiro do Cruzeiro